O programa Alimenta Brasil Leite tem como objetivo contribuir para o abastecimento alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social por meio da distribuição gratuita de leite, além de incentivar a produção de leite pelos agricultores familiares para fortalecer o setor produtivo local e a agricultura familiar. O Alimenta Brasil adquire leite de vaca e de cabra que devem ser de produção própria dos agricultores familiares e cumprem os requisitos de controle de qualidade dispostos das normas vigentes. O município de Pesqueira recebe em torno de 1.015 litros por semana que são distribuídos a famílias beneficiárias do programa. A Secretaria de Agricultura é uma das unidades recebedoras. Para mais informações, entra em contato através do 87-3835-8735. Prefeitura de Pesqueira governando para o curso. Meu nome é Edilene, recebo esse leite, porque minha filha toma uma madeira e ela faz muita falta. Graças a Deus voltou, porque a gente precisa mais.